Salve, seja muito bem-vindo ao meu canal, o Valtteri aqui na área, se você tá chegando agora, tamo junto, tá? Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo pra você acompanhar o conteúdo que eu tô postando aí diariamente. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como tá a academia, vou dar uma atualizada aí em frente aos desenhos que a gente mandou nas paredes, certo? A gente mandou um desenho aqui do lado da cadeia extensora, certo? Vou colocar alguma frase, quero colocar alguma parada assim meio cômica, meio motivacional, né? A gente fez um bonequinho também aqui, ó, fazendo um leg 45, aqui eu quero também mandar uma frase, só que uma parada assim mais séria, também sempre nessa pegada, né, de tá motivando a galera, tá treinando. Esse desenho aqui vocês já conhecem, né, sem dor, sem ganho, e a gente mandou aqui também, ó, mandamos aqui um bíceps, certo? Com os halteres, pá, aqueles querobel, quetobel, sei lá, qual que é o nome, né, meu inglês não é fluente ainda, em breve o pai vai aprender, filho. Aí, esse desenho aqui também, foco, força e fé. E é isso, galera, vamos mandar mais desenho mais pra frente, né, tamo pensando aí, é, alguma, enfim, tamo tendo algumas ideias aí, inclusive vai vir um brother meu, né, outro brother, fortaleci aí na decoração dos desenhos, né, eu já fiz o corre da esteira também pra gente tá arrumando. E é isso, né, porque tem três esteiras que queimaram, e a gente vai tá arrumando isso, inclusive até o transporte, que esse aqui tava parado, a gente já conversou com o rapaz pra ele tá vindo aqui pra gente tá arrumando. E galera, depois, né, que eu arrumar tudo lá dentro, as esteiras, né, alguns aparelhos, eu vou tá dando uma atenção aqui fora, né, que vai ser meu próximo foco. Porque o ruim é só o fato de, por exemplo, tá, porra, a maior cara de tá largada. É porque junta muita poeira e suja muito lá dentro, entendeu? Então tem que tá, tipo, toda hora limpando, ou senão, sei lá, época de chuva, a galera pisa aqui, pezão cheio de barra, entra lá e suja a academia. Então eu quero dar uma atenção aqui na frente. E galera, eu quero aproveitar e mostrar de novo o shape pra vocês, porque aquela gravação que eu fiz, eu fiz, né, pela minha GoPro, só que eu deixei um tipo de... De modo de gravação, um super view que deixou, tipo, a imagem muito ampla, né. Aí veio uma galera falar pra mim que, tipo, não tá conseguindo visualizar direito, porque ficou muito distante, enfim. Então eu vou tá de novo mostrando o shape pra vocês, tá, pela última vez. E daqui a um tempo eu volto aí com a carcaça nova aí, né, colocar o shape em dia, porque eu cansei dessa barriguinha de cocô aqui. Então é isso aí, galera. Barrigudão, parecendo uma porca. Então é isso, galera. Espero que dê pra vocês visualizarem melhor, né, porque, igual eu falei, o último vídeo ficou meio zoado, assim, o tipo de câmera que eu deixei, né, gravando. Tá, tamo junto. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, curtir esse vídeo. É nóis e até a próxima.